Música Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso programa Entre Amigos está no ar com a graça de Deus, com o carinho da sua audiência Muito obrigada a todos vocês telespectadores, aos nossos parceiros, nossos anunciantes Toda a equipe do canal 4, sejam bem-vindos às novidades que preparamos com muito carinho para todos vocês E uma delas a gente já começa porque este clima gostoso, julho, festa junina Então a Casa Amazonas está preparada para tudo o que você precisar Que seja na confecção do look, seja na decoração da sua festa junina Vem para a Casa Amazonas, tem muitas novidades que nós vamos apresentar agora para você Música E para a sua festa junina ficar muito mais bonita, muito mais legal Nós viemos até a Casa Amazonas que traz muitas novidades Porque pensou em decorar, a Casa Amazonas tem tudo Ainda mais com esse tema, festa junina, esse clima gostoso de arraiar Então vem para a Casa Amazonas, preço baixo e muitas opções para você Vamos começar mostrando que o TNT você também encontra aqui TNT liso de todas as cores, para decoração de toalha de mesa Ou mesmo para outros climas, outras estampas Você encontra todas as cores na Casa Amazonas Tem estas lindas estampas com o tema de festa junina São divertidas, coloridas, tem bastante opção e que acabaram de chegar E além do TNT aqui você também encontra o Chitão São diversas estampas para tudo quanto é tipo de decoração Até para os vestidos de festa junina, para toalha de mesa, até para almofadas Gente, roupas também, não só com o tema de festa junina Porque são estampas variadas, até roupas você pode utilizar É muito versátil Essas placas de EVA que vocês estão vendo são da medida 1x1 Olha a variedade de cores, muito utilizado para escolas, para o quarto das crianças Porque além de decorar, protegem da friagem, do impacto E além desta medida tem 50x50 Tem a medida 60x40, muito utilizada por artesanato E o melhor preço de Marília, Casa Amazonas E você sempre acompanha as novidades em tecidos de parede Que a gente mostra para você direto da Casa Amazonas E sempre está chegando muitas estampas E hoje chegou, gente Nós tiramos dos plásticos para mostrar para vocês muitas novas estampas Então, tudo que está na moda, você encontra aqui na Casa Amazonas Os florais que continuam em alta para ambientes internos e externos Olha este que lindo, que imita quadro Foi colocado na casa de um cliente, no quarto de um menino Ficou maravilhoso Tem as estampas novas, geométricas, formas geométricas e diversas cores E temas diferenciados também Olha para o quarto da menina, de nuvem Os florais, mais novas estampas, lindas Olha este tecido para você utilizar na sua barbearia, na sua choperia Ele é muito lindo, super moderno, bem atual E mais estampas geométricas aqui, em outras cores, outros formatos também Olha este que imita a lousa Que lindo, você pode expor em diversos ambientes Que seja um ambiente comercial, a sua residência Os florais que continuam sucesso e tem muito mais estampas para vocês Os lisos, não só da marca Deller, mas também da Karsten Então, para você revestir a sua parede Ou mesmo almofadas, poltronas O seu móvel, o seu estufado Vem para a Casa Amazonas Essa variedade e o preço mais acessível é por aqui A Casa Amazonas arrasa, não é amigos? Então não deixe de conferir Tem muito mais novidades para vocês Viram os tecidos de parede? São maior sucesso de venda, custo-benefício Fácil limpeza e um preço muito acessível Pensou em decorar? A Casa Amazonas é completa e o melhor preço da cidade para você Mais um momento muito interessante do nosso programa São as oportunidades de apartamentos Como apartamentosmarilha.com.br Para você que quer investir muito bem o seu dinheiro Quer encontrar o apartamento que está procurando? Aproveite, porque trouxemos mais oportunidades da semana Com apartamentosmarilha para você Preste atenção nessas grandes oportunidades que estão nas suas mãos Veja só Apartamento no centro Completo de armários, 62 metros quadrados Portaria 24 horas Uma garagem, realmente é uma excelente oportunidade Apenas 245 mil apartamentos no centro Quer mais informações? Consulte com o corretor Rodrigo da Apartamentosmarilha Tem mais um apartamento No edifício Green Valley Completo de área de lazer Portaria 24 horas São três dormitórios, 85 metros quadrados privativos Duas garagens e com um valor de oportunidade A terceira opção é no edifício Portland Bairro Salgado Filho, que é próximo ao Unimed Lá são dois dormitórios, sendo uma suíte Completos de armários Apartamento com exclusividade E com excelente negociação Venha conferir, consulte Mais informações com o Apartamento Marilha Do edifício Portland Que é próximo ao Unimed São as grandes oportunidades que o Apartamento Marilha Traz para você Como eu disse, investimento em seu dinheiro Apartamento Marilha, que é um sucesso aqui na nossa cidade De credibilidade, de compromisso com o cliente Se você acessar o site Vai encontrar uma centena de opções em apartamentos Disponíveis para venda Muitos exclusivos Somente com o Apartamento Marilha Então, acesse o site Que está sendo todo reformulado, atualizado Para você se sentir mais à vontade E encontrar, sim, o apartamento ideal que você procura Do simples ao alto padrão Apartamentos Marilha A certeza de fazer um ótimo negócio Apartamentos Marilha Consultoria imobiliária especializada na venda de apartamentos Valorize sua negociação Consulte-nos Apartamentos Marilha Apartamentos Marilha Apartamentos Marilha Apartamentos Marilha Apartamentos Marilha Rua Carlos Gomes 167 Sala 2 Olha gente, a alimentação é muito importante A gente tem que prestar bem atenção Fazer uma dieta bem saudável Aliado, claro, ao exercício físico E é por isso que eu tenho um local muito bacana Um restaurante Nota mil para indicar para vocês Comida saudável Fresquinha Todas as verduras Hortaliças São de fabricação própria Sem agrotóxico Que é no Rafaela Salada Grill Fica na Galeria Atenas No piso superior Lá você encontra um richô Com muita variedade No self-service por quilo Com um churrasco delicioso E tem pratos promocionais todos os dias Tem o cardápio do dia A partir de R$ 12,90 Para você saborear à vontade Um prato gostoso Confira na nossa matéria Porque almoçar muito bem É no Rafaelas Salada Grill E direto do Rafaela Salada Grill No piso superior da Galeria Atenas Viemos trazer sugestões saudáveis Para você que quer se alimentar muito bem E gastando pouco Porque além do richô com self-service Por quilo variado E com churrasco Tem as promoções do dia Promoções todos os dias Preços pequenos E cardápio variado Cada dia é um cardápio diferente Hoje então trouxemos duas sugestões Para você que quer comer bem E economizar Olha este prato delicioso É a promoção do dia De parmegiana de carne ou frango Acompanhe arroz, saladas e fritas Por R$ 14,90 Para você que prefere Proteína mais levinha Que é um peixe à milanesa Acompanhe arroz, feijão, fritas E salada de almeirão Por apenas R$ 12,90 Todo dia tem uma promoção diferenciada Tem um cardápio diferenciado também E esses preços R$ 12,90, R$ 13,90 e R$ 14,90 Mas se preferir comida por quilo Um self-service variado Delicioso E ainda com churrasco Dá uma olhada nesse Rixô É muita variedade Comidas deliciosas Fresquinhas Feitas todas no dia Muita variedade de legumes Pratos frios E mais As hortaliças São de produção própria Não tem adição de agrotóxico Muito mais fresquinho Natural Saudável Mais saúde à sua mesa E além dos pratos promocionais Do Rixô Com essa variedade No self-service por quilo Tem porções Panquecas Pastéis Lanches Muitas delícias Pra você saborear A qualquer hora E o seu café da manhã Ou da tarde É muito nutritivo Por aqui Viu só Quantas delícias Pra você saborear A qualquer hora E com preços especiais Deu aquela fome? Vem pro Rafaela Salada Grill Piso superior Da Galeria Atenas Vem pra cá Eu acredito que muitas mulheres São como eu Nós não gostamos de repetir roupas Gostamos sempre De estar com um look diferente A cada dia E claro Mesmo usando os mesmos looks Fazendo combinações diferentes Pra tudo isso A gente tem que ter boas parcerias Tem que ter uma loja de credibilidade Pra que a gente Possa comprar sempre roupas novas Tendo qualidade E pagando um preço muito bom Pra poder ter esse rodízio De cada dia Ter um look diferente Pensando assim A Ritz Esmeralda Trouxe muitas novidades Esse é o foco da loja Ter qualidade Com preços bem acessíveis E não são só roupas de festas Para todas as ocasiões Roupas casuais Pro dia a dia Você também encontra por lá E nesta semana Nós estivemos Trazendo as últimas novidades Que a loja trouxe Roupas lindas Coleção atual na loja Com preço bem acessível Pensando com carinho Em cada uma de vocês Então vamos a Ritz Esmeralda Que lá é um sucesso É, vocês já estão percebendo Estamos aqui na Ritz Esmeralda É um prazer estar aqui Com muita alegria Esta loja que pensa Com muito carinho Em todas as clientes Por isso que nós estamos de volta Porque a Jaqueline Trouxe muitas novidades É o momento de agradecer Esse sucesso que a loja está sendo E com certeza Como eu disse Pensando com carinho Com detalhes Em cada uma das suas clientes Né Jaque? Com certeza Eu agradeço primeiramente A Deus e a minha família Pelo apoio E a todas as clientes Que já estão vindo Conferir a loja Já vieram conhecer Às vezes estão caminhando Aqui na Esmeralda Dá uma passadinha aqui E é assim que a gente gosta Vem tomar aquele cafezinho gostoso Um suco com a gente E vem conhecer as novidades Olha gente Nós preparamos um desfile maravilhoso Porque além da loja Já ter muitas peças novas Foi recentemente inaugurada A Jaqueline já trouxe Muito mais novidades Tudo que está na moda É tendência A gente encontra na Ritz O que você está trazendo pra gente? Trouxe bastante coisa Vieram muitas blusas Já da coleção de inverno também Calças, acessórios Do tamanho P Até o plus size Tem bastante opção E coisas lindas pra vocês Seguindo as tendências Claro Além das peças atuais Mais um detalhe especial São os preços O pessoal vai ver Que preço bate de verdade É por aqui Com certeza Nós vamos colocar os preços Na tela Porque aqui os preços Não são pequenininhos São grandes Porque são ótimos Então a gente quer mostrar pra vocês Vem blusa a partir de R$ 29,90 Calças também a partir de R$ 29,90 Vocês vão poder conferir E uma peça mais linda que a outra Com certeza pra agradar todas vocês Mulheres de todos os estilos Vamos então A um lindo desfile Com muitas novidades Da Ritz Esmeralda A um lindo desfile Samoc Scientific Verde de todos os estilos Eu quero ver Eu quero ver Se inscreva no canal. Yeah, yeah Yeah, yeah You just make me fly You make me shine Yeah, yeah You just make me fly You make me shine Yeah, yeah 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 You just make me fly You make me shine Yeah, yeah You just make me fly You make me shine Yeah, yeah Yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Vocês viram que as peças mais lindas que vocês encontram é aqui na Ritz. O que vocês viram, chegaram muito mais novidades. Então, se não puder dar um pulinho na loja, entre em contato pelo WhatsApp. Se você quiser mais informações, reservar esta peça ou mesmo através das redes sociais. E você fica por dentro de todas as postagens, todos os dias. Além das dicas também que a Ritz oferece para você. E ainda, o horário de atendimento é diferenciado aqui na Ritz. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. E não abre aos sábados. Vem para a Ritz, Esmeralda, você também. Agora o nosso assunto são com as gestantes. Porque a gestante bem informada é uma gestante tranquila e muito feliz. E pensando nisso, nós estivemos na loja Papo, trazendo novidades, muitas dicas para as futuras mamães. De muitos produtos que elas encontram lá e que hoje existem. Coisas que nós nem sabíamos e que são de necessidade para este momento tão especial que é a chegada do bebê. Vamos então à loja Papo com muita informação para todas as mamães. Estamos de volta na loja Papo. Tem muitas novidades, principalmente para as gestantes, que com certeza está vivendo um momento de muita alegria. Está aí sentindo as mudanças do seu corpo. E é isso que nós viemos falar com a Ana. Seja bem-vinda, Ana. Essas mudanças que acontecem com a mulher são muitos produtos de necessidade que elas encontram na Papo. E você destacou novidades e os produtos que sempre estão por aqui, nunca faltam. É isso mesmo, Patrícia. Então nós queremos demonstrar o que a linha é apropriada para a gestante, no antes e no pós-parto, ela pode trazer de benefício. Porque a mudança do corpo vai existir tanto uma cliente que ela use um 38 como uma 54 na questão do busto ou na parte de baixo. Então aqui na loja a gente tem todas essas numerações, que gostaria de salientar. E são produtos e itens lingeries que elas usam somente na gestação? Não. Por quê? A linha de gestante hoje, ela também tem a opção de bojo no sutiã. Então no caso, quando a cliente já está com o sutiã sentindo mais apertado, e o bebê ainda não nasceu, ela pode vir até a loja conhecer a linha de amamentação, tá? Que é com abertura, mas continua com o bojo. Então ela está usando lá, a partir dos quatro meses de gestação, usando o sutiã um número ou dois maior, mas já com possibilidade de usar ele para amamentação. E existe o coordenado das calcinhas, Patrícia. Então, o que é legal? Aqui, ó, essa é uma calcinha que ela tem esse recorte que auxilia no conforto da barriga, tá? Na sustentação abdominal e ele vai acompanhar o crescimento, porque essa parte que aumenta a barriga, ela não tem costura, tá? Então, por exemplo, esse daqui que está no mescla, né? Com bege. Ela vai ter agora para usar durante gestação e depois a calcinha pós-parto. No caso, ela tem uma sustentação melhor e forro duplo. Tá? Ana, e esses sutiãs, eles, mesmo com a numeração menor, essa alça sempre larga para sustentação? Isso mesmo. A alça acaba sendo larga, tá? Mas quem precisa e quiser, também tem opção de sutiã nadador. Ah, eu quero a alça mais escondida, as blusas são mais cavadas, então tem opção no nadador. Esse daqui é um modelo em outro tom, né? Um tom mais rosê. No caso, já vem com uma renda, tá? A calcinha realmente, ela é grande, mas o ser grande, ele dá conforto, tá? Porque nesse momento, a gestante precisa de conforto, e não muito a estética, né? Claro que ajuda, é uma peça muito bonita, moderna, até sensual, pelas rendas, mas ela precisa desse conforto, então ela não pode nem ligar para as calcinhas maiores nesse momento. É verdade. Aí a gente dá uma sugestão, né? De repente, usa essas calcinhas durante a semana, no final de semana, usa com a calcinha já habitual, aí, né? Aí vai do conforto, necessidade de cada uma. Esse tom aqui do tom de pele, né? Que a gente chama de nude, é uma cor básica, então, assim, com qualquer tom de roupa, ela vai cair bem, tá? E essa calcinha é aquela com recorte, né? Então, ela traz um alívio, né? Esse recorte traz um alívio na sensação do peso da barriga, tá? E esse tecido aqui, que a gente mostra, pré-moldado na região do abdômen, ele serve para acomodar e para acompanhar o crescimento da barriga. E esses elásticos, eles... Esses elásticos especiais, é a caiva maior, para o conforto total também na região das pernas, que normalmente também, algumas vezes, pode estar um pouquinho mais inchada, então, ela não vai estar apertando aí na parte das pernas. E aqui, mais um modelo My Lady, igual que nós estamos falando, só que no preto. Lembrando que aqui na Papo, esses sutiãs de amamentação com bojo, é muito mais barato. Você tem visto na internet, preços mais de 100 reais. Aqui na Papo, é muito menos que 100 reais. Venha conferir e tirar todas essas informações com a Ana. Agora, Ana, a mamãe gestante, ela é uma mamãe moderna, atual, até porque as peças proporcionam isso. E são as marcas que você traz, que proporcionam tudo isso para elas. Mostra pra gente as novidades que você tem nesses sutiãs, tão modernos assim. Então, isso tem um sutiã, a gente tem sutiã com estampas, né? Então, tem a opção do nadador, como eu tinha falado, pra dependendo das blusas que vai usar, vestidos, né? Abertura frontal também, pra quem gosta. A gente também gosta de salientar a numeração da amamentação, tá? Até a numeração 54. No caso, esse modelo top também, pra quem faz ginástica, é muito legal. Então, ele começa no 42 e vai até o 54. Tá? Tem outras opções de cores também. E você tem um kit nas suas mãos, eu quero que você mostre pra gente. São vantagens e oportunidades, né? É isso mesmo. Esse kit, ele tem um preço bem legal. São dois sutiãs de lycra, da mesma marca que a gente tá mostrando todos os demais agora, tá? Então, já vem um sutiã sem bojo no chocolate e outro no preto. E agora vocês estão vendo alguns itens que são de sustentação, que muitas mamães precisam, muitas gestantes. Não são todos os casos, né, Ana? Mas fala pra gente que é importante o nosso público saber que encontra uma linha completa aqui. Isso. A cinta, então, no caso, a gente fala que ela é mais um acessório de estética, né? E de conforto. Seria indicado perguntar antes pra o seu obstetra, ginecologista, o que ele acha de você usar ou não. Essa é a cinta só de cintura, né? Cintura e abdômen. Tem vários colchetes aí, o corpo vai mudando, vai apertando mais ou deixando mais larga. Existe também a cinta com calcinha embaixo, que ela é indicada, no caso, se for cesárea, né? O forro, a forração em algodão. E tem sustentação também nas costas, tá? E essa é uma cinta de sustentação pra barriga pêndula, barriga baixa, pra dar alívio nas dores lombares, tá? Então, ela é uma cinta de auxílio à saúde. No caso, pra usar durante a gestação. Conforto e amenizar dores. Isso mesmo. Também é indicado você perguntar pro seu médico antes o que ele acha desse produto. E essas cintas você tem de outros tamanhos? É, essas cintas têm numerações, tá? A gente solicita esses produtos diretamente da fábrica. Então, a gente tem a linha completa da My Lady. E a sugestão que nós fazemos aos clientes é vem até a loja, conhece o produto Prova e pergunta na próxima visita ao Obstetra, o ginecologista. E a coleção Outono e Inverno em pijamas já está todinha aqui na Loja Papo. São tantos modelos lindos e quantos modelos diferenciados. Ana, você tá sugerindo aqui algumas opções pra gente. Mostra, porque elas são lindas e muito atuais. Isso, a gente tá sugerindo aqui um coordenado nos mesmos tons, né? No verde esmeralda. Por quê? Normalmente, são duas trocas de pijama ou camisola que a gestante leva pro hospital. Então, aqui nós temos a opção do pijama manga longa com calça, tá? A cintura dele é uma cintura mais larga, um elástico macio, tá? Que ele é próprio pra gestante, com abertura na frente. E a opção também da camisola manga longa. Então, já fica, né? Mais soltinho embaixo. E no caso, a mamãe que tá aí com os pijamas também já mais apertados agora, no sétimo, oitavo mês, né? Então, já pode estar adquirindo a linha que ela vai usar depois pra amamentação. Então, uma sugestão, assim, bem casual pra você levar pro hospital, se receber uma visita no hospital também, se vai tá bem confortável, vai tá elegante, né? E outras opções e modelos que a gente já mostra aí a seguir. Uma peça versátil, ela não vai usar somente na gestação, posteriormente também, principalmente na amamentação. Isso, eu creio que sim. A facilidade da abertura, né? E por que não? É uma linha de pijama, né? Casual, aí que dá pra usar tranquilamente. Perfeito. Ana, a gente tá mostrando hoje essa linha gestantes, pijamas e lingeries, mas a papo é completa, tem tudo. O preenchoval do bebê, os carrinhos, ressalta isso pra gente. Inclusive, você faz a lista de chá de bebês diferenciada. Isso, nós temos a lista de chá de bebês com arara de roupinhas, então, já fica exposto num armarinho todos os presentes, né? E a mamãe pede pra convidada vir até a loja e escolher o presente que vai dar no chá de bebê. Aí a gente trabalha também com carrinhos, banheiras, cadeirinhas de automóvel, né? O kit berço, o enxoval de quarto, de banho e o enxoval das roupinhas também. Muito bom. Então, mamãe, você viu tudo o que você precisa para você nesse momento de mudança, de gestação, pro quarto do seu bebê, pra tudo. Inclusive, crianças até 10 anos, eles encontram aqui, né? É isso mesmo, até a numeração 10 e também sapatinhos até a numeração 27. Vem pra loja Papo. Vem pra Papo, você também. Agora chegou o momento de falarmos do melhor colégio de Marília, que é o Colégio Esmeraldas, do berçário ao nono ano com o melhor ensino, gente. Pensando no agora e no futuro das nossas crianças. Lá o amor é fundamental, sempre. E nesta última semana, antes das férias, que na verdade começa dia 30 nessa sexta-feira, O ProERD realizou a formatura dos alunos do quinto ano e foi maravilhosa. Os alunos do quinto ano concluíram com muito sucesso o programa educacional de resistência às drogas e violência, assumindo o compromisso de manter a vida saudável, com escolhas responsáveis e seguras. É um programa de extrema importância, realizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, integrando escola, família e comunidade. A formatura foi emocionante. Os alunos cantaram a música do ProERD, teve entrega de medalha para a melhor redação. A aluna Beatriz descreveu com muita sabedoria tudo o que aprendeu com o programa e foi lindo. Os alunos receberam o certificado de conclusão com muita satisfação e orgulho. A família esteve junto, presente, como sempre, aplaudindo muito toda a equipe da polícia, o colégio e os alunos. O programa ProERD teve duração de três meses, com o objetivo de evitar o envolvimento das crianças nesta faixa etária com as drogas. Andréa Má, que é diretora pedagógica do colégio, afirma que o ProERD é muito importante para os alunos, numa mensagem de prevenções a drogas lícitas e ilegais, más companhias e a violência. Agradecendo esta parceria da Polícia Militar com o colégio, a integração da família, comunidade, polícia, escolas e alunos, e que tanto se interessaram e se dedicaram e nos surpreenderam. E viva o ProERD, mais um programa importante, parceiro do Colégio Esmeraldas, onde o amor é sempre fundamental e estrutura para os nossos filhos, para o amanhã. Com muita alegria nós tivemos presentes e pudemos acompanhar toda esta cerimônia maravilhosa. Muito obrigada ao Colégio Esmeraldas por mais uma parceria de muito sucesso. Tem que ter dom Tem que ter dom Pra viver, pra vencer, pra crescer, tem que ter Pra aprender, conhecer, surpreender, tem que ter Pra aprender, conhecer, confiar, pra se conectar, se integrar, se ligar Tem que ter dom pra inovar, para valorizar Tem que ter dom para fazer o melhor Para o mundo, o futuro e tudo que está ao seu redor Tem que ter dom para amar Tem que ter dom 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 Tem que ter vontade Tem que ter o que Tem que ter o que Tem que ter dom Pra superar desafios Tem que ter dom Pra ser criativo Tem que ter dom Pra respeitar as diferenças Tem que ter dom E para ser muito mais Tem que ter dom 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 O seu inverno merece as melhores ofertas E é com a Multiprática Ferragens, é claro Até dia 31 de julho você aproveita as ofertas especiais Dos produtos que você mais precisa, principalmente nesta época do ano Que friozinho, hein? Então vamos economizar adquirindo os produtos que você precisa Então até dia 31 de julho você pode aproveitar diversas ofertas As lâmpadas de LED continuam com um preço muito especial de R$ 10,50 apenas Bate prego por apenas R$ 29,90 Os chuveiros, as duchas eletrônicas Agonel de R$ 149,90 Por apenas R$ 99,90 Você encontra ofertas também na linha de móveis rústicos De madeira também Pinos de equitibá Peroba rosa de demolição Com até 40% de desconto Ou podendo parcelar em até 12 vezes sem juros Além disso tem toda a linha de escadas De todos os tamanhos Tem as ferramentas que os profissionais liberais precisam E lá você encontra muita variedade Então aproveite o seu inverno com as melhores ofertas É com a Multi Prática Ferragens Acompanhe o comercial Confira agora as ofertas de inverno Multi Prática Ferragens São descontos imperdíveis nos produtos que você mais usa Lâmpada de LED branca a partir de R$ 10,50 Nicho simples em MDF R$ 39,90 Bate prego R$ 29,90 Spray adesivo 3M Super 77 R$ 45,90 Ducha eletrônica sublime Agonel R$ 99,90 Luminária linha em LED 18 watts por R$ 49,90 Ducha ideal Agonel R$ 39,90 Escada em alumínio 5 degraus super leve R$ 99,90 Banqueta alta R$ 79,90 Varal de chão Maxi da Mor R$ 35,90 Venha conferir a ampla variedade de móveis em madeira de alta qualidade Não precisa pesquisar Venha conferir São preços baixos de verdade Móveis rústicos e demolição Para todos os ambientes interno e externo Peças com descontos de até 40% à vista Ou em até 12 vezes sem juros Aproveite e venha correndo para a Multi Prática Ferragens Porque o seu inverno merece as melhores ofertas E agora chegou o momento de falarmos da SOS Pizzarias Olha, tem bastante gente aguardando o resultado de mais um sorteio da Deliciosa Pizza Toda sexta-feira tem sorteio aqui no nosso programa E hoje sai mais um Felizarda ou uma Felizarda Que entrou na nossa página Arroba Entre Amigos Canal 4 no Facebook Curtiu, compartilhou a arte oficial da promoção E hoje vai ser o sortudo, né? Alguém vai ganhar essa pizza deliciosa da SOS Pizzarias Lembrando que toda semana a gente tem sorteio Acesse a nossa página no Facebook Arroba Entre Amigos Canal 4 Se você ainda não participou Fique à vontade, compartilhe Curta essa arte E você já vai estar concorrendo para a semana que vem, tá? Porque esta semana A Felizarda é uma mulher que compartilhou Que assiste o nosso programa Que é aqui a nossa telespectadora A Veridiana Cirino Reis Parabéns, Veridiana Muito obrigada por participar aqui da nossa promoção Do nosso programa Entre Amigos Obrigada pela sua audiência Parabéns por ter ganho a pizza E pode levar o seu RGI direto lá no SOS Pizzas Que você vai saborear uma deliciosa pizza Muito gostosa, com ingredientes fresquinhos Massa, super crocante Da SOS Pizzarias Então, parabéns, Veridiana E vocês se inscrevam porque semana que vem tem mais sorteio Vamos ao comercial da SOS Pizzaria Pizza, uma grande paixão brasileira Quem é que não adora, não é? Uma boa pizza Que tal saborear uma bem gostosa Ingredientes fresquinhos De qualidade O sabor e ainda o preço é diferenciado Tudo isso é aqui no SOS Pizzas Forno a lenha Que delícia Aquele sabor da sua pizza preferida Pizzas salgadas, doces Diversos sabores Peça já pelo Disque Entregas Anote aí Anote aí o telefone É 3422-2300 Ou 3316-2300 SOS Pizzas E também deliciosas porções e lanches Tem bebidas, é claro Aberto de terça a domingo Das 18h à meia-noite e meia Diz que entrega ou mesmo Venha saborear aqui Com um ambiente gostoso Arejado Tem fliperama para as crianças Um ambiente aberto para interagir Amigos, nas pizzas A borda de Catupiry é totalmente grátis Tem promoção de pizzas todos os dias São diversos sabores em promoção Por apenas R$ 25,00 Pizzaiolos, a equipe é profissional A entrega em toda a cidade Exceto alguns bairros bem distantes Na região não cobra entrega E quando cobra é um valor bem simbólico Sejam pizzas, porções, lanches deliciosos Diz que entrega ou mesmo vem até aqui No SOS Pizzas Que fica no Posto Aquários Ao lado do Marília Shopping Chegou o momento de falarmos do Sebo Universitário Que está aqui toda semana no nosso programa Trazendo muitos lançamentos de livros Os usados também que vocês encontram por lá Além do nosso quadro Quem é o Autor Que traz a história, vida e obra De diversos escritores e autores Que são queridos e o maior sucesso de todo mundo E eu gostaria de falar um pouquinho do Sebo Porque no centro de Marília Você encontra uma ampla loja Na Prudente de Moraes, número 105 Oferecendo uma variedade de mais de 60 mil títulos de livros É o maior Sebo de Marília e região A parte dos livros infantis foi reformada Ela foi ampliada Você encontra livros usados a partir de R$ 1,50 Os novos também com preços muito acessíveis Vá no Sebo Universitário Que tem também, além dos livros De todos os gêneros Uma variedade muito grande de LPs De DVDs, CDs Todos originais A Neuza, querida amiga O Rubens e toda a equipe Um grande beijo E sucesso cada vez mais pra vocês Adoro estar por aí Já tem uma livraria na minha casa Porque tudo que vocês me indicam Eu adoro, eu leio e estou gostando bastante E você também, meus amigos, telespectadores Vão até o Sebo Vocês vão se surpreender Com os livros incríveis que tem por lá E os preços Realmente muito acessíveis Vamos então repetir a dose A chá vai trazer mais alguns lançamentos E que são sucesso de vendas E em seguida Quem é o autor? Trazendo Stephen King Olha que sucesso Eu trouxe aqui Alguns exemplares novos Mas a gente tem uma sessão muito grande De livros de romance espírita usados A gente também tem os de espiritismo Que já é uma outra parte Que também a gente tem bastante neles usados Mais novo Eu trouxe aqui alguns exemplares Esse aqui é um lançamento mesmo Que se chama O Escravo Da África para a Senzala Que é da Vera Lúcia Mariseca de Carvalho Ela é uma autora de romance espírita muito conhecida Mas eu trouxe também Laços Eternos Que ele é um livro já antigo Da Zíbia Gasparetto Que também é uma autora muito conhecida Mas essa é uma edição comemorativa de 40 anos Então ela veio com uma capa mais bonita É bem bacana E aí a gente tem esse também Juntos na Eternidade Que também é do autor Amadeu Ribeiro Vestindo a Verdade Do Eduardo França Também é muito conhecido O Próximo Passo Do Marcelo César E tudo tem um porquê Também do Marcelo César Então assim São livros de autores Todos esses autores São muito conhecidos Nesse cenário de espiritismo De romance espírita Então assim São livros que a gente tem Trabalha muito bem A gente sempre está recebendo Muita novidade Bem usada De romance espírita Mas agora a gente também está recebendo Bastante livros novos dessa área O que a gente não tinha muito antes São muitos lançamentos São, são Agora esses autores Eles estão lançando Lançando com capas muito bonitas Então assim É bem bacana Já E além dessas opções Que são ótimas Que você trouxe Para que goste do espiritismo Tem as obras de Allan Kardec Também Tanto novas Quanto usadas Sim Do Allan Kardec A gente trabalha mais com os usados É difícil a gente receber novos Mas a gente sempre tem dele usado As obras mais conhecidas O Evangelho do Espiritismo Esses são os que mais são vendidos E a gente sempre tem eles nos usados Legal Vá conhecer Porque a linha é ampla Tem muitas opções São muitos títulos de livros Mesmo espírita Além dos espíritas Tem as outras religiões Muita variedade Mas por exemplo Mais queridinhos ultimamente Então De outras religiões A gente tem o catolicismo A gente tem uma sessão bem grande Tanto usado quanto novo Os evangélicos Budismo Hinduísmo Uma parte de esoterismo Que já é uma coisa Já mais ligada em astrologia Tudo mais A gente também tem Bastante coisa Legal Muita variedade É Vá nos sempre conhecer um pouquinho mais E hoje o nosso quadro Quem é o autor Mais um sucesso A Chay Arrasa Trazendo os autores para a gente A vida, a obra Histórias incríveis E o que você trouxe para a gente Essa semana, Chay Então hoje a gente vai falar De um autor muito conhecido Que é o Stephen King Uau Ele é um autor de gêneros Mais uma parte de terror Fantasia Inclusive agora vai sair Uma refilmagem De um filme muito antigo dele Então a gente trouxe Um pouquinho para falar sobre ele Perfeito Vamos lá então Conhecendo quem é o autor de hoje Então hoje no quadro Quem é o autor A gente está trazendo para vocês O autor Stephen King Que acho que é muito conhecido Tanto no cenário literário Como no cenário Cinematográfico Então Stephen King Nasceu no dia 21 de setembro de 1947 Na cidade de Portland Ele é um escritor americano Reconhecido como um dos mais notáveis Escritores de contos de horror Fantástico e ficção De sua geração Os seus livros já venderam Quase 400 milhões de cópias Com publicações em mais de 40 países Muitas de suas obras Foram adaptadas para o cinema E ele é o nono autor Mais traduzido no livro Embora seu talento se destaque Na literatura de terror Escreveu algumas obras De qualidade reconhecida Fora desse gênero Cuja popularidade aumentou Ao serem levadas ao cinema Como nos filmes Conta comigo Um sonho de liberdade Christine Eclipse total Lembranças de um verão E a espera de um milagre Ainda criança Testemunhou um acidente horrível Um de seus amigos Ficou preso em uma ferrovia E foi atropelado por um comboio Muitas pessoas falam Que isso inspirou o seu lado negro E suas criações perturbadoras Mas ele mesmo descarta essa ideia Stephen Logan começou a escrever romances Uma de suas primeiras ideias Era uma moça jovem Com poderes psíquicos Mas ele descartou a ideia Sua esposa resgatou os esboltos Do lixo E o encorajou a voltar a escrever sobre isso Após terminar o romance Ele o intitulou de Carrie Pouco antes de o livro ser publicado Sua mãe morreu de câncer no útero Sua tia Amy Remy Leu o romance para ela Antes de sua morte King admitiu que nessa época Ele desenvolveu uma grave dependência Com o álcool E que foi alcoólatra Por mais de uma década Ele também constatou Que baseou o personagem Jack Torrance Do livro O Iluminado Nele mesmo Sua família e amigos Interviram Jogando fora na sua frente Todos os seus bispos Stephen King cortou o álcool E qualquer tipo de droga Por volta de 1980 E se manteve sóbrio desde então Em 1999 Ele sofreu um acidente gravíssimo Foi atropelado durante uma de suas caminhadas Nos arredores de sua casa de veraneio No estado do Maine Por um motorista distraído Sofreu traumatismo acroniano Fraturas múltiplas na perna direita E percurações em um dos pulmões Foi submetido a três cirurgias Porém, recuperou-se E em poucos meses depois Já estava de volta ativa Bolando histórias Escrevendo novos livros e contos Ele é um autor então Que é muito conhecido Nessa área E a gente recebeu Esse livro dele Que é o It A coisa, né It é coisa Que é É um filme Muito, muito antigo Que agora está recebendo Um remake Que vai ser lançado Acho que agora Em 90 Se eu não me engano Que é um filme de terror Muito bacana Então E aí que a gente tem o livro Desse filme Que vai ser lançado Então é bacana Para quem quiser ler o livro Antes de assistir o filme Para quem nunca assistiu Com certeza a história sempre muda Nunca é igual Sim, sim Dá para ver É um livro bem grande Bem grosso Então assim É bacana Geralmente o pessoal gosta de ler Antes de assistir o filme Então a gente tem lá Muito misterioso Ai que show Nós adoramos, não é pessoal? Quem é o autor de hoje? Chai, muito obrigada Por mais uma vez Estar aqui com a gente Obrigada É um prazer recebê-la sempre O seu aniversário Que fica ali no centro de Marília Rua Prudente de Moraes Nº 105 Você encontra livros muito baratos Mesmo Tem infantis A partir de 1,50 Livros por 3 reais De todos os gêneros Estudantes também Para faculdades Livros universitários É muita variedade É verdade Então vamos convidar o pessoal Para ir para lá Isso Todo mundo Na Rua Prudente de Moraes Nº 105 No centro de Marília Olha agora nós vamos falar De uma empresa Que é o maior sucesso Em todo o Brasil Inclusive no exterior Gente Em menos de 8 meses A MT Se expandiu Chegou ao oitavo estado Do nosso Brasil E agora em breve Está indo para o exterior também E logo a gente vai trazer Mais informações sobre isso A MT Quem é um sucesso Lá você encontra O verdadeiro frango americano No balde Super crocante Sequinho Delicioso E muito saboroso É o verdadeiro frango americano No balde E eu trouxe aqui o cardápio Eu quero mostrar para vocês Algumas delícias Este é o verdadeiro frango americano Tem filés e coxas Tem as tirinhas Todos eles acompanham Um molho tradicional Um molho da casa Que é preparado diariamente Com ervas naturais Tudo fresquinho E muito gostoso Quero destacar Pop Chicken Ai que delícia Que é aquele frango Que é empanado E recheado com bacon Saboroso De dar água na boca E é delicioso Porque eu já provei E todo mundo que está provando Está amando Quero destacar Mais um sucesso de vendas Para você E que inclusive É o preferido De muitos amigos Como a Thalita Que gosta da M Ribes Que é a costelinha suína No molho barbecue Que acompanha a união Batata frita Que delícia Tem um preço Muito acessível E é super bacana Você leva os amigos Vocês saboreiam bastante Come essas porções deliciosas Toma um choppinho E na hora de pagar a conta Cada amigo vai pagar Menos que um lanche A comida é deliciosa E muito mais barato Chopinho Brahma As bebidas tradicionais Que tem por lá Você não precisa saborear M Chicken É um sucesso em Marília Em todo o nosso Brasil Em breve nos Estados Unidos Já soltei algumas informações Em breve nós falamos mais um pouquinho Então aproveite você também Vá na M Chicken Tem uma localização privilegiada Ali pertinho da Tiradentes Pertinho da rotatória do MAC Você encontra Esta empresa deliciosa Este restaurante Que é muito bom compartilhar Com vocês amigos M Chicken Sabem onde nós estamos? Aqui na Avenida Ipiranga Tão conceituada Conhecida na nossa cidade E que fica no centro de Marília Pertinho da Avenida das Esmeraldas A Tiradentes O McDonald's Mas o que a gente veio mostrar Para vocês hoje Está aqui na Avenida Ipiranga Número 511 É a M Chicken Que hoje temos o prazer De apresentar a você Que serve delícias O verdadeiro frango americano No balde E fica pertinho de você Vamos lá E ao meu lado já está o Rafael Que vai apresentar a M Chicken Para a gente Esse cardápio variado São tantas delícias E a gente vai conhecer Tudo isso agora Seja bem-vindo Rafael Obrigado São dois anos de sucesso Da M Chicken Conquistou todo o público Muita satisfação E muitos sucessos de venda Então gostaria que você Apresentasse para a gente O que é a M Chicken Uma data muito importante Para a gente Muito feliz Muita coisa aconteceu Durante esses dois anos Hoje a M Chicken Propicia para os seus clientes Um ambiente agradável Para acolher todo mundo aqui Nosso cardápio Nós trouxemos Para a nossa gastronomia Tradicional frango americano No balde A gente trabalha com coxa Com filé Porções aperitivas Como pop Pop bacon E as tirinhas Bem crocante Bem suculento Empanato completamente diferenciado Produto bem quente Fresquinho Faça um convite a todos Para vir conhecer Bom Rafael Então além dessa variedade Tem novidades Vindo no cardápio por aí Conta para a gente Muita novidade Nós lançamos recentemente A M Ribs Que é a nossa costela Suína no barbecue Acompanhada com onion rings Com as fritas Sensacional Foi sucesso absoluto A galera curtiu muito Muita gente voltando Comprando Consumindo Ribs E em breve a gente lança Também A nossa menina dos olhos O Cup Chicken Cup Chicken É um copinho de frango Criação da M Chicken Mais ou menos do tamanho De uma latinha de refrigerante Recheado até a base Com diversos sabores Vem também Buffalo wings Vem purê com cream cheese Vem M salad Vem vários outros produtos Para agregar nosso cardápio Para trazer algo diferenciado Para a gastronomia Marilhense E também de todos os outros Franqueados da M Chicken São receitas exclusivas Molhos maravilhosos Exclusivos também A gente só encontra aqui E vale ressaltar A qualidade De todos os ingredientes Muito fresquinhos Todos feitos para o dia Exatamente Pathy Barbecue Rosé Hot Mostar de mel Queijo Master molho Master molho Molho super diferenciado Vem fazendo muito sucesso Conquistando a galera Molho um pouquinho mais cítrico Combinado com ervas Combinação perfeita Com o nosso produto E os produtos sim São feitos Realizados aqui na hora A gente compra para o dia Nós manipulamos para o dia Nosso tempero também Nos armazenamentos adequados Produtos de extrema qualidade Pathy Olha, vocês pensaram em tudo E realmente agradar Todos os nossos amigos Porque pensaram naquele Shopping Brama gelado Que a gente tem aqui Com preço muito bom Por isso mesmo Nós trouxemos as porções Aperitivas Quem não quer um choppinho Num dia quente Trouxemos o pop bacon Pop tradicional Trouxemos também as tirinhas Então o que a gente vê muito aqui São amigos, familiares Se reunindo Pedindo uma porção Com o nosso tradicional frango Nós temos combinações Nos baldes também Tanto a coxa Quanto o filé Então propicia Que o cliente tenha Uma noite agradável Comendo produto diferenciado E tomando um choppinho Nós temos também Algumas sugestões Para quem vem aqui Na casa Apreciar o produto Aqui na M-Ticken Nós temos a combinação Dos seis molhos Nós servimos os seis molhos Nos baldes tradicionais Para o delivery Nós temos os acompanhamentos De molho também Porém nós temos os adicionais E você tem também A praticidade de vir Aqui no nosso balcão Retirar O produto sai Em média de 12 a 15 minutinhos Sai muito quentinho O produto de extrema qualidade Convido toda a galera Para vir para cá Prestigiar a nossa casa Que ficou bonita Um ambiente bem agradável Rafael Como vale a pena Saborear essas delícias Eu falo de questão de custo Custo benefício Vamos falar de ticket médio Porque o cliente que vem aqui Pede essa porção Que vem bastante Serve aí quatro pessoas Se ela for dividir Pela quantidade de pessoas Que cinco na verdade Vão saborear Sai bem mais barato Que um lanche por exemplo Que ela vai saborear por aí Exatamente O nosso ticket médio Está sempre abaixo de R$16 A gente está cada vez mais Adequando os nossos produtos Para cada vez mais ser competitivo E dar essa acessibilidade Para todas as pessoas Então esse é o grande diferencial Um produto de extrema qualidade Diferenciado E com um preço bem sugestivo Para todos os clientes Bom, então agora a gente vai convidar você Para subir e irmos para o escritório Porque hoje o Rafael também vai falar Sobre esse sucesso que é a MT Que também em mais de oito estados Do nosso Brasil Que agora se tornou uma rede Esta loja que nasceu aqui em Marília E ele vai falar sobre o sucesso Para a gente agora Vamos lá Rafael, então eu quero que você Conta tudo para a gente Porque a MT Que nasceu aqui em Marília Como grandes outras empresas Que se expandiram Pelo Brasil e exterior Como o Bradesco A TAM E hoje a MT Que conta E serão na verdade Mais de vinte e oito franquias espalhadas E que já é um sucesso E conquistando todo o público Falar para a gente Sobre esse crescimento tão rápido Porque foi apenas em oito meses Muito rápido, Pathy Bom, nós Antes mesmo de abrirmos a MT Que nós já tínhamos a pretensão Tanto eu quanto a Erika Minha esposa Em sermos franqueadores E isso de fato aconteceu Em setembro de 2015 Aliás, de 2016 Nós iniciamos a expansão da MT Nós já tínhamos a expertise E o know-how do negócio E desenvolvemos para a expansão A pretensão nossa era chegar A 31 de dezembro Com pelo menos umas 3, 4 unidades Já bateríamos a meta Ficaria tudo legal E nessa mesma data A gente já estava chegando A 16ª unidade Então por uma surpresa nossa Vários franqueados Vários franqueados Investidores de vários estados Vieram para cá Fizeram a degustação Olharam e analisaram Todos os materiais da MT Estudaram a viabilidade do negócio E hoje Temos vários cases de sucesso Aí já Temos unidades que já inauguraram São 11 unidades Agora Estartadas Alguns franqueados Já com outras unidades Com 60 dias Nós tivemos o caso de Goiânia 60 dias aí Estartado Ele já fez a aquisição Da segunda unidade dele Então É sucesso absoluto Não poderia ser diferente A gente está muito empenhado nisso A MT Daqui a pouquinho Também tem O nosso processo Aqui no exterior Daqui a pouquinho A gente está inaugurando Em Miami também Tem várias outras unidades Vindo por aí Temos a inauguração De Sorocaba Agora sexta-feira Campo Grande Santos Lins Várias cidades por aí Nós temos também Estamos entrando no norte No nordeste Agora também Então é isso O crescimento Se dá um trabalho Super empenhado Nosso Aos produtos de qualidade Da MT E também Ao perfil Super competente De cada investidor Que está fazendo parte Dessa família aí Olha e agora vocês vão conhecer a Erika Que já está aqui ao meu lado E a MT Que realizou uma promoção maravilhosa Hoje Exatamente hoje Que estamos gravando aqui A MT Que está completando dois anos E essa promoção Foi para agradecer Uma forma de agradecimento A todos os clientes Que prestigiam E é um sucesso Eles adoram estar por aqui Foi uma promoção Que foi maravilhosa Um sucesso Conta para a gente Como foi Erika Foi sim Pathy Foi maravilhosa A gente teve Mais de 500 compartilhamentos 40 mil visualizações Na nossa página E aí a gente percebe O quanto Marília Reconhece Como nossos produtos São bons O nosso frango Muito suculento A nossa M-Hibs Maravilhosa Então através das redes sociais O pessoal fica ligado Em todas as novidades Tudo que vocês têm por aí Trazendo de bom para eles Isso, isso Acompanhe a nossa página A gente sempre está soltando Uma promoção Relâmpago A gente solta Um shopping dobro A nossa M-Hibs Com 50% A gente fez E foi um sucesso A casa encheu Tivemos fila Para atender Então assim É muito legal Vocês estarem acompanhando A nossa página M-Tique em Marília Faça um convite Não só A vir para a nossa unidade Experimentar os nossos produtos Mas também A todos os nossos Marilienses Que queiram Que tenham a pretensão De ser um empresário Bem sucedido De ter seu próprio negócio Conheça A rede M-Tique Faça uma visita Sem compromisso Na nossa unidade Converse com o nosso pessoal Da expansão Acesse o nosso site www.mtique.com.br A nossa fanpage Tem muito material bacana Para o pessoal analisar E ver que sim Esse é um negócio de sucesso Convido a todos vocês A virem conhecer O verdadeiro frango americano No balde Da M-Tique A M-Tique É maravilhosa É para os nossos amigos Porque para os amigos A gente indica o melhor E a M-Tique É o melhor É uma delícia Então é só a gente convidá-los Isso Eu convido a todos A que estaram vindo Na nossa loja Avenida Ipiranga 511 Curtam nossa fanpage M-Tique em Marília E o verdadeiro frango No balde americano É aqui E o nosso programa Entre Amigos Está mais uma vez Com um grande parceiro Fábrica de Todos Marília Ao meu lado O Evandro Noda E hoje nós estamos Em mais um imóvel Mais um ambiente Onde foi instalado Mais um produto Mais um todo incrível Da Fábrica de Todos Marília Que é excelência Em qualidade Em atendimento Em instalação do produto Do começo ao fim do projeto E é sobre isso que nós Víamos falar Sobre a importância do todo Evandro Evandro Hoje o que significa o todo O que é o todo Oi Pathy Muitos ainda Tem a dificuldade de entender o que é o todo Mas na verdade é simples O todo O significado do todo É uma cobertura de lona Ou também uma cobertura Com outros materiais Que tem a finalidade Realmente de De proteger Uma janela Uma porta Uma varanda Enfim Um local de sua casa Um local do seu comércio Contra o sol E a chuva E quais são os materiais Mais usados Para as coberturas? Bathy Como nós estamos vendo aqui Um material que destaca Realmente É a lona Nós podemos ver Que esse é um material Muito avantajado Um material com boa qualidade E aqui nós podemos ver A lona Então é uma lona Plastificada Que nós trabalhamos hoje Com um material Que é de alta durabilidade De alta qualidade Hoje o peso Desta lona E a gramatura Se dá em torno De 600 gramas Por metro quadrado Então nós podemos dizer Que em termos de material Ele é um material Muito resistente É um material Que vai te garantir Uma durabilidade maior Do seu todo E uma qualidade Além do que Nós precisamos Do ambiente E como nós Estamos vendo aqui Este local Foi um local Onde Para a área de lazer E como era Uma área de lazer Menor Nós podemos destacar Que houve a necessidade De nós fazermos Este todo Colocando um avanço Maior E a gente Ampliar O ambiente Interno Proporcionando Além do que Uma maior Interação Com o ambiente Interno Mas também Deixando que Com que a gente Coloque mais mesas Aqui fora Deixando o ambiente Mais arejado Porque vai estar Protegendo do sol E também vai estar Ajudando Na proteção Da chuva Evandro Agora eu gostaria Que você destacasse Para a gente As características Que torna a fábrica De todos Marília Preferida Não só dos marilhenses Consumidores Mas de toda a região Realmente ela é A queridinha Pela qualidade São mais de 60 anos Prezando o compromisso Com o cliente Destaca para a gente Olha Pathy A fábrica de todos Realmente Destaca-se Realmente Na qualidade Hoje Se nós formos Ver no mercado Existem Diversas marcas De lona Existem várias Marcas também De policarbonato Então Nós precisamos Nos atentar Realmente Se nós queremos A hora de comprar Um produto Que dê qualidade E dê durabilidade Nós precisamos Nos atentar As características Da lona Ou de outros Materiais Que vão Que vai se proporcionar A qualidade E a durabilidade Do material Então Que hoje Nós prezamos Realmente A honestidade E a qualidade Do material Desde as porcas Desde as buchas Aonde que nós vamos Começar a instalação E que vai Isso no acabamento Em si Vai te garantir A boa durabilidade E a boa resistência Do material Perfeito Agora Evandro Em todos os lugares Praticamente 100% Dos ambientes Que precisam De cobertura Esses problemas São solucionados São solucionados Sim Pathy Hoje Praticamente Em todos os lugares Que nós vamos Comércio Residência Tem-se uma solução É praticamente Todos os lugares Que vai se ter A solução Em relação ao sol E a chuva Então Se realmente O cliente Precisa Proteger Como nós estamos aqui Do sol E da chuva Ou ampliar Realmente O seu ambiente Interno Nós temos a solução Então Faça seu orçamento Sem compromisso Estaremos dispostos A ajudar E a solucionar O seu problema Em sua residência Se você está em busca Das decorações Mais bonitas E modernas Para qualquer ambiente Vem para a Casa Bonnie Marques Da Costa Aqui tem tudo Os móveis Para sua residência Para o seu escritório Consultório Área gourmet Decorações Para todos os ambientes Os tapetes Também Sob medida São vários modelos Texturas A sua escolha Cadeiras Sofás Poltronas Para o seu escritório E consultório Faça-nos uma visita E surpreenda-se Pois além de qualidade Temos o melhor preço Da cidade E estamos à disposição Para ajudar você A escolher adequadamente Tudo para o seu ambiente Vem para a Casa Bonnie Marques da Costa E saia com a sua casa Completa Tudo o que você precisa Você encontra na Casa Bonnie Vem para cá Acesse o nosso site www.casaboni.com.br E olha nós temos motivos de sobra Para estar aqui na Lierre Farmácia de Manipulação Mais uma vez Essas parceiras queridas Amigas do nosso programa E amigo do nosso público também Porque elas são expertos Em cuidar da sua saúde Em apenas 25 anos Estou aqui com a Rosa Com a Larissa ao meu lado São farmacêuticas A Rosa é idealizadora da Lierre E hoje, sexta-feira Completando 25 anos Rosa, seja bem-vinda Vamos falar dessa alegria muito grande Porque não é para qualquer um 25 anos Significa qualidade Cuidar da saúde Cuidar da saúde do nosso público Estou muito feliz de compartilhar esse momento de alegria com vocês Bom dia Patrícia Bom dia a todos Nós também Patrícia Você sabe que você é nossa querida Marília para mim Significa sentar raízes Onde a minha família no passado Escolheu para viver Andei por esse Brasil Mudei, mudei, mudei Voltei para cá Para nunca mais sair E nesse não sair Eu idealizei que tinha que ter uma empresa Eu vinha de uma farmácia de manipulação E aí nós idealizamos a Lierre Inclusive o nome Foi um nome sonhado anos antes Patrícia E eu quis fazer da Lierre Uma farmácia diferente Uma empresa diferente Onde o cliente Ele não me traz só o dinheiro que ele vai comprar A troca, né? Que é uma troca Eu tenho por eles um carinho Uma amizade E isso vem definindo nesses 25 anos A Lierre tem histórias lindas Que um dia eu quero te contar E vai contar sim Porque nós vamos estar sempre juntas E o diferencial mesmo É que você está sempre à frente Nesses 25 anos A gente, os clientes te encontram aqui E você cuida deles com muito carinho Então estar à frente é um diferencial É o atendimento Olha Patrícia Quando você ama o que faz Você tem que estar dentro do que você faz Não é? Eu amo essa empresa Ela é a minha vida Eu vivo mais aqui do que na minha casa Porque chega cedo e não tem hora para sair E nesses 25 anos Foi assim Foram anos que não tinha tempo para almoçar Não tinha tempo para tomar um café Porque quando eu montei essa farmácia A Larissa tinha 9 anos E depois que a Larissa formou Para ser um bom profissional Eu penso assim Tem que trabalhar fora E depois voltar para a empresa da família Então ela ficou 8 anos ainda fora Mas agora Patrícia Eu estou à frente Mas eu tenho ela Que cuida de tudo, tudo, tudo Não saiu nada que não seja do jeito dela E como ela teve uma boa escola É pior do que eu Na qualidade ela é pior Mais exigente e tudo mais Mesmo assim Mesmo com ela aqui Eu continuo olhando o laboratório Olhando as fórmulas que entraram E toda compra passa por mim Todo controle de qualidade passa por mim Você descreveu para a gente Algumas características Que torna a LR a preferida A excelência em 25 anos aqui em Marília Preferido de todos De Marília e região Mas fala mais alguns diferenciais Para a gente da farmácia Então eu tenho assim Uma credibilidade Não só em Marília Como na região E fora de Marília Porque como eu vim de fora Ainda conservo clientes e médicos Lá do Rio de Janeiro Que ainda me indica Patrícia Eu penso que isso é um diferencial Porque olha só Eu saí do Rio em 1990 E hoje ainda tem um monte de clientes Do Rio de Janeiro Quer dizer É um diferencial Eu mudei e eles mudaram comigo Vieram comigo Um outro diferencial que você quer que eu fale É o seguinte Os fornecedores gostam tanto de mim Que exclusividade é sempre para a gente Porque Patrícia Nesses 25 anos de empresa E nos outros também Que eu trabalhei em outras empresas A minha marca sempre foi A perfeição Se eu disser que um produto É aquele produto É aquele produto Eu jamais Nesses 25 anos Mudei uma fórmula Fiz uma fórmula mais ou menos Fiz uma fórmula com produto mais ou menos Quando falta um produto Falta Não se põe qualquer coisa no lugar Eu penso que isso é um diferencial Porque assim O cliente está acostumado comigo Quantas vezes o cliente espera um mês Chegar um produto Porque tem falta no Brasil Não tem como eu ter Concorda? Então ele sabe Que ele vai comprar a fórmula Que é o que ele queria Penso que é um diferencial bacana Com certeza Honesta Original Então o que você pede aqui na LR É o que você vai ter O que você vai administrar com segurança 100% E falando Desta originalidade de produtos Claro que a Lari vai falar com a gente Porque tem produtos exclusivos E tem esse selo de autenticidade Onde só a LR trabalha Com essas exclusividades Nelay Então nós temos várias exclusividades Como ela disse Por que o fornecedor Oferece uma exclusividade Para a gente trabalhar? Porque ele sabe Que nós vamos comprar aquele produto Não adianta a gente fazer uma compra E pegar um produto original E comprar um segundo Eles não vão querer trabalhar Porque eles vão perder Que o produto de qualidade Que eles trazem Eles importam Para a gente poder trabalhar Para você ter uma ideia A gente compra um produto De uma empresa Chama Gama Fitoterápico Eu acho que é uma das melhores Empresas para fitoterápicos Que a gente tem de importadora E me ligaram Falando assim Olha A rodiola que você compra Não vai mais estar disponível Surpreendentemente Eu falei Como assim Se é a melhor rodiola Que existe no mercado? Porque ninguém compra Porque eles veem O preço E não a qualidade Só do produto E às vezes Nem dá tanta diferença No preço Como a nossa rodiola Não dá tanta diferença De outras empresas Mas é a melhor Então infelizmente A gente tem que Tentar trabalhar Com o melhor Mas dentro de um preço Que é o que a gente Estava conversando Que acaba reduzindo Nosso lucro Mas o nosso cliente Vai levar o melhor Para casa Então Pathy Como a gente estava falando Agora da originalidade Do produto O que significa isso? Que a manipulação Tem que trabalhar Com o produto original De qualidade Demonstrar para o cliente O que ele está usando Por isso as empresas Desenvolveram um sistema Para a pessoa saber O que ela está ingerindo Se realmente é o verdadeiro O autêntico A autenticidade Então no caso Do Oliolá Como a gente vê aqui É um hot site O que é um hot site? É um site Onde você digita O CEP da sua cidade No caso Marília 17.500 E coloca buscar Quando você coloca buscar Aparece todas as empresas Que trabalham Com o produto Aqui na lateral Ou seja O Oliolá Dentro de um ano Se não me engano Ou seis meses Conforme o site Eu acredito que Da Galena Seja de um ano Somente A Lier Comprou O Oliolá Então quem for Buscar o produto Original O Oliolá Original Busca onde? Na Lier Existem outros Hot sites Como por exemplo Do Morozil Que eu não vou mostrar Porque existem outros De concorrência Então se você digitar No caso O hot site Do Morozil www.galena.com.br Barra Hot site Barra Morozil Você vai ver Que existem outras Empresas Para não falar Que a gente está Puxando sardinha Para o nosso lado Eu puxo sardinha Porque o Oliolá Só aparece Lier Então Outra coisa Que a pessoa Pode observar É o selo De autenticidade Que alguns produtos Principalmente esses Que tem que comprovar Originalidade Existe Morozil Oliolá O Green Select Que hoje Só tem duas empresas Trabalhando em Marília Então Para o cliente Ficar atento E por isso Os 25 anos Na empresa Porque trabalha Com originalidade Qualidade E confiança Com nossos clientes Sem dúvida Sempre A Lier é assim Há 25 anos É honestidade É verdade Para você Cuidando sempre Da sua saúde Com muito carinho E mais um motivo Que estamos aqui São 25 anos de Lier Casa renovada Tudo isso Reforça o atendimento Que é com muito carinho Para que eles se sintam bem E confortáveis Cada vez mais Patrícia Para encerrar Eu quero agradecer Do fundo do meu coração Aos médicos de Marília E região Aos meus clientes Eu tenho cliente Patrícia Do primeiro dia Que eu abri a farmácia Quero agradecer Os meus clientes Todos Os antigos Os que chegaram ontem Os que estão chegando hoje Sem vocês A Lier não existiria Eu quero agradecer A meus funcionários A todos que eu tive até hoje Eu tive excelentes funcionários E continuo tendo Excelentes funcionários Quero agradecer A todos Meus funcionários Sem vocês Também Não teria fórmulas Tão perfeitas Patrícia Nesses 25 anos Todas as vezes Que uma fórmula Foi analisada Seja que eu mandava Que eu mando Nós temos uma auditoria Interna e externa Ou que alguma pessoa Quis entregar na vigilância Eu sempre fui elogiada Nunca pegamos um erro E isso eu devo A meus fornecedores A minha filha Que é minha farmacêutica O Rafael Que hoje também É meu farmacêutico E aos outros funcionários A Aline Que é uma exímia Na balança Fabiana Fabiana Dezenove anos Entre a idas e vindas Dezenove anos comigo Eu tenho que agradecer A todos Meus estagiários A todos Meus parceiros É o que a gente Estava falando hoje É muita gratidão Então a gente Só tem isso Para falar Que o cliente Que vem aqui Ele vai ser nosso parceiro Nosso amigo A gente quer o melhor Para vocês Assim como a gente Quer crescer junto com vocês Então por isso Nós estamos trazendo Mais uma Lier Que isso é uma novidade Que vai ser Uma surpresa Para vocês Que vai ser justamente Para atender As falhas do mercado Que ninguém está dando Ouvidos Ou não está dando Tanta atenção A importância devida A gente sabe que Marília Tem capacidade para isso A gente tem que fazer Marília crescer Junto com a gente Então nossos clientes Estão sempre com a gente E por isso Mais uma novidade Para vocês To keep you Satisfied E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal